Se o sol se pôr e a noite chegar Tu és quem me guia Se a tempestade me alcançar Tu és meu abrigo Se o mar me submergir a Tua mão Me traz a tona pra respirar E me faz andar sobre as águas Tu és o Deus da minha salvação És o meu dono, minha paixão Minha canção e o meu louvor Tu és se o sol se pôr e a noite chegar Tu és quem me guia Se a tempestade me alcançar Tu és meu abrigo Se o mar me submergir a Tua mão Me traz a tona pra respirar E me faz andar sobre as águas Minha canção e o meu louvor Adoro o nome do Senhor Adoro o nome do Senhor querido Te declaro aleluia 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 Se o mar me submergir a Tua mão Me traz a cor pra respirar E me faz andar Sobre as mãos Tu és Senhor Tu és o Deus a minha salvação És o meu dono Minha paixão Minha canção E o meu louvor Nossa querida Deixa eu dizer algo pra você, minha amada Gostaria que você cantasse aí da sua casa conosco mais uma vez Se o mar me submergir A Tua mão vai me trazer à tona pra respirar O mar submergir não é uma certeza É uma possibilidade Pode ser que isso aconteça ou não Mas a mão do Senhor te trazer à tona pra respirar não é uma possibilidade É uma certeza, querido É uma certeza A mão dEle vai te trazer à tona pra respirar em qualquer situação que você esteja Mas deixa eu dizer algo Pense comigo aqui, querido Quando Pedro começa a afundar Quando Pedro começa a afundar ele grita pelo nome de Jesus Geralmente a gente grita por alguém que está longe E aí pra essa pessoa nos ouvir a gente grita o nome dele Ô fulano de tal O texto fala que quando Pedro começa a afundar ele grita pelo nome de Jesus Porque às vezes é assim, querido Diante da tempestade e o medo que tenta se instalar no nosso coração Às vezes parece que ele está longe Às vezes parece que Jesus está distante Às vezes parece que não vai dar tempo dele nos socorrer, dele nos ajudar Mas ouça O texto diz que quando Pedro grita pelo nome de Jesus Jesus não vai andando na direção de Pedro O texto diz E Jesus estendendo a sua mão, segura a mão de Pedro Para Pedro parecer que estava longe, querido Mas eu e você nunca estaremos longe o suficiente das mãos do Senhor, querido Ele nunca estará longe de mim, de você A gente vai estar sempre ao alcance da mão do Senhor Eu não sei como está sendo pra você passar esses dias de quarentena, de pandemia, de doença E talvez dentro da sua casa, talvez de pessoas que você conhece Talvez você conheça pessoas que até infelizmente já morreram Já faleceram, estão no hospital E você está com medo disso tudo Não sabe o que fazer, nem sabe pra onde ir E parece que no meio disso tudo Deus está longe Mas eu quero te dizer, Deus está aí agora com você dentro da sua casa Deus está com você, talvez até dentro desse hospital aí Se você está no hospital agora E a mão do Senhor vai segurar na tua mão agora Eu declaro que a mão poderosa Que a mão que cura, que sara Vai tocar em você Está tocando na tua vida, na tua família Agora em você que está deitado Nessa cama, nesse leito Eu declaro a mão do Senhor está te tocando agora Você não está longe da mão dEle E Ele vai te trazer à tona pra respirar Em nome de Jesus Em nome de Jesus eu declaro essa palavra E você vai chegar do outro lado, amém? Cante comigo esse refrão dessa canção Se o mar me submergir A tua mão Me traz à tona pra respirar E me faz andar Sobre as águas Cante isso pra você Pra tua alma Diga Tu és O Deus da minha salvação És o meu dono Minha paixão Minha canção E o meu louvor Na sua casa Diga comigo aleluia 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 Jesus Aleluia Aleluia Diga comigo Eu não preciso ser conhecido por ninguém A minha glória é fazer com que conheçam a Ti E que diminua eu Pra que Tu cresças, Senhor Mais e mais E como os serafins que cobrem o rosto ante a Ti Escondo o rosto pra que vejam Tua face em mim E que diminua eu Pra que Tu cresças, Senhor Mais e mais Mais e mais Cante Do santo dos santos A fumaça me esconde Só Teus olhos me veem Debaixo de Tuas asas É o meu amigo Meu lugar secreto Só Tua graça me basta E Tua presença é o meu prazer Glorifiquem ao nome do Senhor Eu não preciso ser reconhecido por ninguém Oh, Deus A minha glória é fazer com que conheçam a Ti E que diminua eu Pra que Tu cresças, Senhor Mais e mais Mais e mais E como os serafins que cobrem o rosto ante a Ti Escondo o rosto pra que vejam Tua face em mim É claro E que diminua eu E que diminua eu Pra que Tu cresças, Senhor Cresça, Senhor Mais e mais O santo dos santos A fumaça me esconde Só Teus olhos me veem Debaixo de Tuas asas É o meu abrigo Meu lugar secreto Só Tua graça Só Tua graça Nega nos santos No santo dos santos A fumaça me esconde Só Teus olhos me veem Debaixo de Tuas asas É o meu ativo, meu lugar secreto Só Tua graça me passa em Tua presença Então adora o nome dEle, vai querido Oh, ele é Tua voz Isso, a glória, a glória, a glória Oh, oh, oh Te adoramos, Senhor Oh, yeah Senhor da nossa vida Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Cante, diga no santo dos santos O santo dos santos A fumaça me esconde Só Teus olhos Debaixo de Tuas asas É o meu ativo Meu lugar secreto Só Tua graça me passa em Tua presença É o meu prazer É o meu prazer É o meu prazer Tua presença É o meu prazer Tua presença, Tua presença é o meu prazer Tua presença, Tua presença é o meu prazer Tua presença, Tua presença é o meu prazer O Santo, o Santo dos Santos Só Teus olhos me veem Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo Meu lugar secreto Só Tua graça me basta E Tua presença é o meu prazer Aleluia Aleluia Nenhuma das boas palavras que o Senhor liberou caram por terra Todas se cumpriram, Simone Vem Sei que os Teus olhos Sempre atentos permanecem em mim E os Teus ouvidos Estão sensíveis para ouvir meu amor Posso até chorar Mas a alegria vem de manhã Saí Mãe És Deus de perto E não De longe Nunca mudastes Tu és fiel Aleluia Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas Tua palavra vai se cumprir. Sei que os Teus olhos sempre atentos permanecem em mim, e os Teus ouvidos estão sensíveis Para ouvir meu amor, posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, Tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas Tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas Tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus de amadores calçadas. Minha esperança está Nas mãos o grande eu sou Teus olhos vão ver o impossível Acontecer Deus de aliança Deus de promessas Deus que não errou nem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas tua palavra vai se cumprir Deus de aliança Deus de promessas Deus que não errou nem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas tua palavra vai se cumprir Ele vai cumprir Ele vai cumprir Sua vida Glória a Deus por isso Obrigado, Lívia Obrigado, Lívia Estar Junto aos teus pés Pois prazer maior não há Que me render e te adorar Tudo que há em mim Quero te ofertar Quero te ofertar Mas ainda é pouco eu sei Se comparado ao que ganhei Não sou apenas servo Teu amigo me tornei Te louvarei Te louvarei Não importam as circunstâncias Adorarei Somente a ti, Jesus Eu quero Eu quero Perto quero estar Tudo que me render e te adorar Tudo que há em mim Tudo que há em mim Tudo que há em mim Quero te ofertar Quero te ofertar Quero te ofertar Mas ainda é pouco eu sei Se comparado ao que ganhei Não sou apenas certo Teu amigo me tornei Te louvarei Te louvarei Não importam as circunstâncias Adorarei somente a Ti Somente a Ti, Jesus Eu Te louvarei Te louvarei Não importam as circunstâncias Adorarei somente a Ti Somente a Ti, Jesus Eu Te louvarei Te louvarei Não importam as circunstâncias Mas adorarei Somente a Ti Somente a Ti, Jesus Somente a Ti, Jesus Somente a Ti, Jesus Tu és o meu amado Somente a Ti, Jesus Aleluia 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 Você deseja o nosso coração, Senhor Nós queremos mais Nós queremos mais, Senhor Amém 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 Eu quero Leva-me além Que a minha vida flua mais da tua unção Que a minha vida flua mais da tua unção Mais do teu poder Oh Deus, nós unimos a nossa voz no mundo inteiro Declarando isso ao Senhor, oh Deus O canto que nós com render a Ti Render a Ti Adoração E derramar Deus Teu É o que meu coração deseja É o que meu coração Deseja a toda Amanhã Vou Te imaginar Te imaginar É me inspirar Pra Te dizer Estou apaixonado Cada vez mais Por Ti Senhor, Tu és incomparável Teu nome é maravilhoso Peça Peça isso a Ele Leva-me, Senhor Leva-me além Leva-me além Leva-me além Leva-me além Ao nível mais profundo A um nível mais profundo De intimidade contigo Contigo, oh Senhor Leva-me além Leva-me além Leva-me além Leva-me além Leva-me além Diga ao nível Ao nível Ao nível Ao nível mais profundo De intimidade contigo É o que nós queremos 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 Leva-me além Leva-me além Eu quero Leva-me A montanha mais alta do que eu Que a minha vida flua mais Da Tua unção Mais do Teu poder Havia uma barreira, querido Havia uma separação entre nós e Deus Um véu que foi colocado por causa do nosso pecado Por causa do erro de Adão Foi estabelecida uma barreira entre nós e Deus Não foi Deus que estabeleceu essa barreira entre nós e Ele Foi nós mesmos que estabelecemos uma barreira entre nós e Deus Mas o desejo de Deus sempre foi Nos levar além A um nível de intimidade profundo Tanto que Ele No Seu plano perfeito Envia Jesus Do céu pra terra Durante três anos Nos ensina Começa a implantar e pregar o reino de Deus Jesus morre Jesus ressuscita E a Bíblia fala que Jesus Através da morte e ressurreição de Jesus Nos foi aberto novamente esse caminho Diante do Pai Na presença do Pai O plano de Deus Pra mim e pra você, querido Sempre é Nos abrir um caminho Pra que a gente consiga chegar mais perto dEle Pra que a gente consiga ser mais íntimo dEle E através de Jesus Eu e você temos esse acesso ao Pai Talvez algum alguém que esteja aqui conosco agora nos ouvindo Que nunca fez isso, nunca entregou a sua vida pra Jesus Eu quero te dizer, queridos Tem algo além de tudo aquilo que você tem vivido E isso passa por Jesus Jesus é o caminho que vai nos levar além Jesus é o caminho que vai nos levar à presença do Pai Se você deseja mais de Deus Se você deseja mais de Jesus na tua vida Canta conosco essa canção Leva-me além A um nível mais profundo De intimidade contigo, ó Senhor Leva-me além Eu quero Leva-me além Que a minha vida flua mais Que a minha vida flua mais Da tua unção Mais do teu poder Mas o teu poder Quero ir além Quero ir além Os planos que foram embora O sonho que se perdeu O que era festa e agora Quero tudo que já morreu Não podes pensar que esse é o teu fim Não é o que Deus planejou Levante-se do chão E erga um clamor E eu quero de volta o que é meu Restitui Sará-me E põe teu azeite em minha dor Restitui Leva-me às águas tranquilas Lava-me E refrigera minha alma Restitui E explicou Os planos que foram embora Agora o sonho que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que este é o teu fim, não é o que Deus clarejou. Levante-se do chão, erga um clamor, restitui, eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor, restitui e leva minhas águas tranquilas. Lava-me e refrigera minha alma. E o tempo que roubado foi, não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao que clamar. Creia porque o poder de um clamor pode ressuscitar. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor, restitui. Leva-me e leva minhas águas tranquilas. Leva-me, Senhor. Leva-me, Senhor. E refrigera minha alma. Restitui, eu quero, eu quero. Sara-me e põe teu azeite em minha dor, restitui. Eleva-me às águas tranquilas Lava-me, Senhor E refrigera minha alma Restitui Restitui, Senhor Restitui, Senhor As vezes nós achamos que o fato de Jesus estar presente A gente pensa que as coisas têm que se resolver imediatamente As vezes parece que o tempo de Deus não é o nosso tempo E definitivamente não é o nosso tempo A gente age pelas horas que o relógio nos informa Deus tem o tempo perfeito Ele tem o tempo cairós Pode ser que falaram ao teu ouvido Ou ao seu coração Como disseram para Jairo Pare de incomodar o mestre Não adianta mais clamar Porque não tem mais jeito A tua filha já morreu Talvez você olhe para as situações ao teu redor e pense Ah, eu acho que não tem mais jeito As coisas não vão mudar Não vão voltar a ser como eram É verdade Não vão voltar a ser como eram Porque serão melhores Porque Jesus está presente E no tempo certo Assim como Ele disse para Jairo Ele diz para você Não temas Crê somente Ouça o que o Senhor te diz Não acabou Espalharam por aí Que já terminou E que era o teu fim Mas não terminou Se enganou Quem pensou Que a história findou Se equivocou Eu vou mostrar para quem Achou que terminou Eu vou deixar pensarem Que o projeto falhou Eu vou chegar depois Só para impressionar Eu estou montando um contexto Porque eu quero impactar Eu já lhe aviso logo Não pense que morreu Que a história acabou E que você perdeu Eu vou entrar no ambiente Para operar Com os olhos da fé Comece a enxergar Que ainda tem vida aí E mesmo que o cenário Diga que é o fim E as evidências gritam Que é para desistir Mas eu estou dizendo Ainda existe Vida aí Ainda tem vida aí E o tempo não limita O que eu vou fazer Eu lhe garanto E afirmo E afirmo Para você Ainda tem vida aí E vai voltar a viver Existe vida aí A última palavra Em contexto Porque eu quero impactar Eu já lhe aviso logo Não pense que morreu Que a história acabou E que você perdeu Eu vou entrar no ambiente Para operar Com os olhos da fé E afirmo E afirmo Para você Ainda tem vida aí E vai voltar a viver Existe vida aí Ainda tem vida aí Ainda tem vida aí Ainda tem vida Não acabou Ainda tem jeito Não terminou Deixa pensar Que vai ficar como está Eu vou chegar depois Mas vou ressuscitar E vou mostrar Que ainda tem solução Descansa Descansa e acalma O teu coração Eu vou chegar Vou trabalhar Eu vou ressuscitar Ainda tem vida aí E mesmo que o cenário Diga que é o fim E as evidências gritam Que é pra desistir Mas eu estou dizendo Ainda existe vida aí Ainda tem vida aí E o tempo não limita O que eu vou fazer Eu lhe garanto E afirmo Para você Ainda tem vida aí Vai voltar a viver Existe vida aí Existe vida aí Existe vida aí Creia tão somente Existe vida aí Existe vida aí Eu confio em ti Senhor Nada poderá me afastar De ti Tu és a minha fonte Tu és o meu sustento Tu és o meu amigo Oh Senhor Se você crê Eu não vou mais Olhar atrás O que passou Não volta mais Não temerei O que virá Minha esperança está Em Deus Cada lágrima que chorei Cada sonho que perdi Coloco aos teus pés Coloco aos teus pés Levanta-me Senhor Eu confio em ti Nada poderá me afastar Afastar de ti Tu és a minha fonte Meu sustento Meu amigo fiel Eu confio em ti Nada poderá me afastar Afastar de ti Afastar de ti Em todo o tempo Eu sei que estás Comigo Comigo Meu amigo Fiel Confio nele querido Confio no Senhor De todo o teu coração Amado Descita confiar O teu futuro Nas mãos dele Oh diga Eu não vou mais Olhar atrás Eu não vou mais Diga Olhar atrás O que passou Não volta mais Não temerei o que virá Não temerei o que virá Diga a minha esperança Minha esperança está em Deus Cada lágrima Cada lágrima que chorei Cada sonho que perdi Coloco aos teus pés Levanta-me Ou larga as tuas mãos E diga Eu confio em ti Nada poderá me afastar De ti Tu és a minha fonte Meu sustento Meu amigo fiel Eu confio em ti Nada poderá me afastar Oh, nada, nada não Em todo o tempo eu sei Oh, meu amigo Meu amigo Meu amigo Fiel Ele é vivo em todo o tempo Em qualquer situação Você não está sozinho, querido Você está guardado, prometido Amparado Amparado pelas mãos Do teu amigo Senhor Amparado pelas mãos Sonho que perdi, coloco, levanta-me Senhor, levanta-me Senhor, eu confio, eu confio em Ti, Nada poderá me afastar de Ti, Tu és a minha fonte e meu sustento, meu amigo fiel, eu confio em Ti, Nada poderá me afastar de Ti, em todo tempo eu sei que estás comigo, meu amigo fiel, Eu confio em Ti, em todo tempo eu sei que estás comigo, meu amigo fiel, eu confio em Ti, Quando tudo diz que não, Tua voz me encoraja a prosseguir, Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, Sei que não estou só, e o que dizem sobre mim não pode se frustrar, Venha em meu favor e cumpra em mim Teu querer, Deus do impossível não desistiu de mim, Sua destra me sustenta e me faz prevalecer, Deus do impossível não desistiu de mim, 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 Sua voz me encoraja a prosseguir Quando tudo diz que não Ou parece que o mar não vai se abrir Só parece Sei que não estou só E o que dizem sobre mim Não pode se frustrar Venha, venha em meu favor E cumpra em mim teu querer Deus do impossível Não desistiu de mim Sua destra me sustenta e me faz prevalecer Deus do impossível Não desistiu de mim Sua destra me sustenta e me faz prevalecer Deus do impossível Não desistiu de mim Sua destra me sustenta e me faz prevalecer Deus do impossível Deus do impossível Não desistiu de mim Sua destra me sustenta e me faz prevalecer Deus do impossível Ele está aqui Ele está aqui O Deus do impossível Ele segura em tua mão Deus do impossível Oh, te fortalece Deus do impossível Deus do impossível E quando tudo diz que não Ele diz que sim Deus do impossível Quem é grande como nosso Deus Que se inclina Que se inclina para ver os céus E o que está acontecendo na terra Ele é grande Ele é soberano Não há santo como nosso Deus E não há outra rocha Que eu conheça Tu és exaltado Senhor Tu és exaltado Ele é exaltado Ele é exaltado O Rei exaltado Nos céus Eu louvarei Ele é exaltado Pra sempre Exaltado Seu nome Louvarei Ele é o Senhor Sua verdade vai sempre reinar Terra e céus glorificam Seu santo nome Ele exaltado, o Rei exaltado dos céus Ele exaltado, o Rei exaltado dos céus Eu louvarei, Ele exaltado pra sempre Exaltado o Seu nome, louvarei Ele é o Senhor, Ele é o Senhor Sua verdade vai sempre reinar Terra e céus glorificam Seu santo nome Ele exaltado, o Rei exaltado dos céus Para sempre Ele é o Senhor Sua verdade vai sempre reinar Terra e céus glorificam Seu santo nome Ele exaltado, o Rei exaltado dos céus Para sempre Ele exaltado, o Rei exaltado dos céus Tu és meu Rei Ele exaltado, o Rei exaltado dos céus Ele exaltado, o Rei exaltado dos céus Ele exaltado, o Rei exaltado dos céus Tu és meu Rei Doig! 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 Tchau, tchau.